Olá, este é o Universine e hoje vamos falar sobre o drama Ninguém Sai Vivo Daqui, dirigido por André Ristum. O filme fala a respeito do Hospital Colônia de Barbacena, uma instituição pública de saúde mental que voltou a ser tema de debate a partir da publicação do livro Holocausto Brasileiro, da jornalista Daniela Arbex, em 2013. A obra também inspirou a criação da série Colônia, do Canal Brasil, dirigida pelo mesmo André Ristum. Entre livro, série e filme, falaremos sobre o assunto com o professor da UFPR e jornalista José Carlos Fernandes. Então, temos muito a tratar hoje. Fique comigo, que este é o Universine. Agora eu me tornarei a morte, o destruidor do mundo. Aqui está Johnny! Eu sou um fevereiro mudável, como nós. Play! Você nunca pensou sobre a morte? Ninguém Sai Vivo Daqui é um exercício de longa-metragem que parte, como falei, da série Colônia, produto do Canal Brasil. Lançada em 2021, a produção conta com 10 episódios de cerca de 30 minutos, que apresenta a história da menina Elisa, enviada para o hospital Colônia em meados dos anos 1970, após engravidar de seu namorado num romance não desejado pela família. Para encobrir o suposto escândalo, o pai decide interná-la em uma das instituições de saúde mais polêmicas da história do Brasil, conhecida pelos maltratos e as mortes de seus pacientes. A série fez sucesso de público e crítica e até uma segunda temporada já está em processo de pré-produção. A boa recepção fez com que um novo roteiro reimaginasse a história de Elisa na forma de longa-metragem. O resultado é o filme Ninguém Sai Vivo Daqui, lançado em circuito comercial recentemente. Na vida real, a história do Hospital Colônia de Barbacena é plena de descaso, sofrimento e terror. Isso porque o que em teoria era para ser um hospital psiquiátrico para a recuperação de pacientes se tornou um local para depósito de pessoas não desejadas. Os arquivos mostram que, para lá, foram enviadas pessoas que não tinham históricos de doenças mentais, como inimigos políticos, prostitutas, homossexuais, pessoas sem documento ou em situação de rua. O caso já havia chamado a atenção da imprensa em décadas anteriores, mas veio novamente à tona nos anos 2010, graças ao trabalho da jornalista Daniela Arbex, que, trabalhando para um jornal de juiz de fora, decidiu ressuscitar a história do Hospital de Barbacena, localizado na região. O levantamento, publicado originalmente em uma série de reportagens, acabou também se tornando o livro Holocausto Brasileiro. Quando você faz um trabalho profundo e verdadeiro, você é sequestrado por aquele tema. E ela viu que tinha muito mais coisa para investigar. E eu acho que a gente não pode esquecer também que o livro da Daniela é pós os avanços da luta antimanicomial. Você já tem ali um processo de amadurecimento desse movimento no Brasil e que vai encontrar no episódio do Hospício de Barbacena uma espécie de símbolo de até onde pode chegar um sistema hospitalar que tenha esse tipo de prática, de isolamento total, de diagnósticos falhos e tudo mais. Então eu acho que foi quase como que ela era a pessoa certa na hora certa. O diretor André Ristum ficou chocado ao ter contato com a história do hospital e saber que muitas meninas grávidas eram enviadas pelas famílias para lá. Esse foi o ponto de partida para a criação de Elisa, a protagonista, que é uma personagem ficcional, mas fortemente inspirada na realidade. No filme, é a partir dos olhos da moça que o espectador conhece o lugar. Acompanhamos a rotina da instituição, os funcionários que prestam um tratamento desumano aos pacientes, os colegas de martírio que sofrem torturas e ameaças. Nesse plantel de personagens, destaque para a atuação muito precisa de Rejane Faria, que vive a personagem Wanda. A atriz, que começou nas artes cênicas em 2006, fez sucesso no filme Marte 1, dirigido por Gabriel Martins. Em Ninguém Sai Vivo Daqui, ela entrega uma excelente atuação de uma mulher preta separada do seu filho no nascimento e que ajuda Elisa a superar os terrores do hospital. A protagonista da trama, por sua vez, é vivida por Fernanda Marques, que participou de folhetins da TV Globo e do filme Marighella, dirigido por Wagner Moura. A atuação dela não chega a ser empolgante, porém, colabora com o andamento da história. Um problema que podemos perceber nessa adaptação é justamente o descompasso na apresentação e manutenção das personagens na narrativa, o que acaba fazendo com que muitas das figuras que habitam o hospital sejam vistas apenas de maneira muito rápida, não dando a opção ao espectador de pensar muito a respeito delas. Na história real da instituição, cerca de 60 mil pessoas morreram por conta de maus tratos sofridos. O local, que fora planejado para receber cerca de 200 pessoas, chegava a ter 5 mil. As agressões às quais os pacientes eram submetidos, levantados por Daniel Arbex em seu livro, incluíam a tortura, choques elétricos e levar os pacientes para dormir ao relento nas noites mais frias, o que causava dezenas de mortes de uma só vez. Segundo o professor José Carlos Fernandes, O gênero literário de holocausto brasileiro, livro-reportagem, possui características que o tornam fascinante aos olhos contemporâneos e explicam em partes o sucesso dessa história que estamos analisando hoje. Que é essa que vai ser a marca do livro-reportagem, né? Ele tem uma apuração exemplar, porque se ele ficar só no exercício da língua, da retórica, ele se torna vazio, né? Ele precisa mesmo... A linguagem é escorada no levantamento de dados. Nesse caso, quando é chamado de holocausto, é uma palavra ônibus, né? Que serve para tudo, mas nesse caso, sim, se você tem lá um número, são 60 mil pessoas, né? Teriam morrido, chegavam a morrer 16 pessoas por dia, 15 pessoas por dia dentro do sanatório. Então, você tem ali algo que configura um holocausto, né? Pessoas que não tinham nem nome, não tinham nenhum tipo de identificação, né? E abandonaram-os pelos seus parentes. Ela é uma linguagem do século XX que permanece no século XXI, né? É como uma clareira no meio dos mil e um acontecimentos que compõem uma cidade, né? E se você não... Quando você conhece aquele episódio, é como se você dissesse Puxa, eu estava falando da catarse, né? Eu não estava... Eu podia estar lá. Ou poderia ser alguém que eu conheço. Essas situações da vida real são mostradas por Ristum em várias sequências do filme, que conta com um trabalho muito interessante de fotografia em preto e branco, assinada por Elcio Magamine, que conferem um tom documental e sombrio à produção. O espaço do hospital foi recriado a partir de pesquisas não só do livro, mas também do acervo de fotos e do próprio hospital de Barbacena, hoje convertido em um museu feito para manutenção da lembrança, com o objetivo de que não se esqueçam das atrocidades cometidas nesse período. Apesar do livro Holocausto Brasileiro ter feito a história vir à tona novamente em 2013, a denúncia sobre o Hospital Colônia já havia sido feita antes por outras mãos jornalísticas. Em 1961, o fotógrafo Luiz Alfredo, da revista O Cruzeiro, retratou a rotina do hospital em fotografias. Irã Firmino, em 1979, também publicou a série de reportagens chamada Nos Porões da Loucura, no jornal O Estado de Minas. Por conta desse trabalho, ele inclusive venceu o Prêmio ESSO naquele ano. Há também um documentário audiovisual realizado nessa mesma época, chamado Em Nome da Razão. O material, dirigido por Elvésio Raton, conseguiu acesso ao hospital e mostra a dura realidade dos pacientes em um retrato igualmente preto e branco, que eu tenho certeza que foi uma das inspirações para Ristum em sua produção. Como resultado geral, Ninguém Sai Vivo Daqui é um tanto irregular na narrativa. Se fosse apenas um longa, a história já teria pela frente um desafio imenso, tendo em vista que o livro de Daniel Arbex é denso de informações e acontecimentos. Se somarmos um outro material audiovisual previamente planejado e realizado, tendo uma duração maior, fica muito mais complicado ter que escolher apenas alguns aspectos para contar uma mesma história de outro ponto de vista. Nesse sentido, o filme sofre problemas semelhantes a outras obras brasileiras que comumente fazem esse caminho da telinha para a telona e acabam sendo apenas ecos de algo mais aprofundado e próprio de outras mídias. De qualquer forma, o filme tem a qualidade de servir à discussão, igualmente profunda e complexa, a respeito do tratamento psiquiátrico no Brasil e de como o Estado decretou a morte de muitas pessoas ao longo das décadas, um crime que até hoje segue sem punição. Porém, apesar de ninguém ter sido realmente punido até hoje nessa história, é comum que as denúncias feitas por obras como o Holocausto Brasileiro e os materiais audiovisuais múltiplos que ele gerou auxiliem para que exista uma operação oficial. Mas eu acho que hoje, por exemplo, muitas reportagens, se você for olhar, elas colocam uma pulga atrás da orelha aí no Ministério Público. Elas fazem abrir investigações, que investigações sejam abertas, reabertas, que novas sejam instauradas e tal, por causa da contundência. Eu fico imaginando que o livro da Daniela Becks, ele pode, ele talvez tenha essa função de uma vigilância maior sobre o sistema de saúde e ele é um sistema resiliente. Você tem que estar sempre olhando para ele, mesmo quando ele já está hoje organizado de outra maneira, porque a tendência ao aprisionamento, a medicação errada ou exasperada dessas pessoas, ela ainda existe, ainda acontece, ainda há relatos, basta você fazer uma procura aí na internet que a gente vai encontrando boletins de ocorrência, investigações, documentos entregues no Ministério Público, quer dizer, o sanatório de Barbacena não acabou no Brasil e as políticas de saúde mental tiveram um recuo aí nos últimos anos. Elas agora estão a um processo de retomar, mas cada vez que isso acontece, você vai de novo, volta meio ao começo. Então, eu vejo que o importante era se ele provocasse uma reflexão sobre como que a gente, que tipos de políticas, que não só o aprisionamento dessas pessoas poderiam ser feitas, porque dependendo do grau social dela, não vai ser presa mesmo. Dependendo do tempo que foi feito, também não vai ser. Agora, que a gente pensar assim, bom, onde que está a saúde mental nas discussões, nas universidades, na saúde pública? E este foi o Universine de hoje. Se você quiser assistir outros conteúdos da UFPR TV, siga a gente nas redes sociais e no YouTube. A gente se encontra em uma próxima viagem cinematográfica. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho